Foram vazadas muitas imagens de Miraculous Ladybug que revelam transformações que a gente nem podia imaginar. Até o novo herói do galo, Coco Corage, apareceu nessas imagens. E talvez até uma possível evolução de poderes exclusiva para o nosso Cat Noir. Mas calma que eu já falei demais aqui. Então se você quer saber sobre todas as novidades vazadas, é só continuar no vídeo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. A repórter Mirim Linda Lee Rose revelou em seu Instagram o designer de um novo personagem que passará a fazer parte do universo miraculoso, um comediante chamado Harry Clown. E ele foi inspirado no ator francês Frank Dubosc. Harry será akumatizado no episódio Psicomedian, um vilão bem teatral com uma máscara que provavelmente terá expressões como um rosto normal. E apesar da imagem estar meio cortada, dá pra identificar um item extra, um pedaço de papel. E eu suponho que isso será o objeto com o akuma. Talvez o humorista teve seu papel tomado por outro ator, ou então seu último show não teve o resultado esperado. Pode ser algo bem parecido com o mímico. Mas a visita da repórter Mirim aos estúdios Egg ainda renderam bastante coisa para teorizar. A começar por esse conceito de Ladybug, bem Sailor Moon que deixou todo mundo curioso. No começo bastante gente pensou que essa roupa seria resultado de uma nova evolução de poderes dos macaroons mágicos. Talvez um que desse poderes de fogo, que permitiria a heroína resistir a altas temperaturas enquanto enfrenta um vilão esquentadinho. Mas infelizmente, Ferry, a embaixadora mexicana de Miraculous, confirmou no Twitter que na verdade esse traje se trata de um antigo conceito descartado. Que seria a nova transformação dos poderes melhorados da heroína nessa temporada. E que ele tinha sido feito há dois ou três anos atrás. Mas seu lugar foi ocupado pelo novo traje com mais detalhes pretos que conhecemos. Porém assim como o próprio Psicomedian que é uma reeleitura do episódio cancelado Gagotor. A empresa pode decidir reciclar esse modelo com detalhes dourados e fitas cumpridas numa versão melhorada futuramente. Mas me diga aí nos comentários o que você achou dele. E como o Miraculous era sempre atento aos detalhes, também aconteceram alguns vazamentos que não estão numa qualidade nada boa. Pois tecnicamente não eram pra serem mostrados. Mas conseguimos dar uma ampliada pra checar melhor. E ficou ainda pior. Brincadeira. Um dos conceitos mostra uma heroína baixinha de cabelo rosa. Só não dá pra ter certeza das cores do seu uniforme. Então assumindo que não seja a Polymouse sem seu capuz, poderia ser a nossa mini Bonix. Isso mesmo, a Alyx do presente com o Miraculous do Coelho. Finalmente se tornando a super heroína coelhinha. Além da Milene e Alyx terem praticamente a mesma altura, a presença de Bonix faria muito sentido nessa temporada. Depois da confirmação de que Shadow Moth vai conseguir pegar os Miraculous da Ladybug e do Cat Noir. Talvez ela precise voltar no tempo pra resolver isso. Outro conceito que chamou a atenção é esse que remete muito ao Cat Noir. Apesar de não dar pra ver quase nada, parece que o gatinho ganhou alguns detalhes a mais na roupa. E não só isso, como ele parece bem mais musculoso. Reparem. Será que finalmente ele vai descobrir novos poderes e também vai ganhar um uniforme melhorado? Eu rezo por isso, ele tá precisando de mais destaque, coitado. Agora vamos falar desses designs que aparentam ser a Alya usando o Miraculous da Joaninha. Inclusive o cabelo solto lembra muito um daqueles modelos iniciais de Rina Road. É como eu disse, a Zag não desperdiça uma oportunidade de reciclar. Só que esse traje parece ter uns detalhes extras semelhantes ao do Miraculous da Raposa. O que pode indicar uma fusão das joias. E se Alya vai precisar ser Ladybug ou Rina Buggy por um dia, isso significa que Marinette deve estar em apuros. Talvez sendo a akumatizada do episódio. Mas calma que a gente nem sabe se essa transformação vai rolar ou não. Pode ser uma arte descartada ou até uma ideia futura que deve demorar bastante pra ser usada no desenho. E por último, mas não menos importante, temos esse conceito de um herói ou heroína de cabelo vermelho, com uma mistura de cores que faria mais sentido ser uma fusão que uma transformação comum. Ele usa cinza, branco, vermelho e amarelo. E já dá pra imaginar que seja Nathaniel usando o Miraculous do Galo como Cook Corage. Apesar de não dar pra descartar a possibilidade de ser Sabrina usando o do cachorro como Traquemoselle. Já que a paleta de cores dos dois é parecida e ambos os portadores são ruivos. Será que todos os heróis vão aparecer nessa quarta temporada? O que vocês acham? Deixe suas teorias nos comentários. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima vista!